Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um top atualidades que dessa semana, semana de 10 a 16 de agosto de 2021, Mural de Notícias. Roberto Jefferson, preso no inquérito das milícias digitais, é levado para presídio em Bangu. Senado aprova projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, renuncia em meio a denúncias de assédio sexual. Talibã toma Cabu e presidente do Afeganistão deixa o país. E em derrota para Bolsonaro, Câmara rejeita e arquiva PEC do voto impresso. E como você já está acostumado, nós vamos então para aquela aulinha de destaque. E vamos para a aulinha de destaque, candidato. Roberto Jefferson, preso no inquérito das milícias digitais, é levado para presídio em Bangu. Então, Roberto Jefferson, que é agora um ativo miliciano digital, em apoio ao presidente, fez severas críticas e ameaças ao Supremo Tribunal Federal. está aí correndo na mesma esteira que outros personagens, já lembrado aqui, Daniel Silveira, Saru Winter, né? Esse pessoal que acha que usando da democracia pode fazer o que bem entende, inclusive ameaçar um dos três poderes, né? que agora o foco está deixando de ser o voto impresso, porque o voto impresso já era. Teoricamente, já era. Falarei daqui a pouco sobre isso. Então, o próximo alvo é o STF. Está aí você hoje, nessa segunda-feira, dia 16 de agosto, já deve estar aí com a camiseta do Sérgio Reis, que disse que vai ocupar Brasília. Os caminhoneiros vão ser cara capital, vão todos lá dar apoio ao presidente e exigir que fique em votação o impeachment de dois ministros, Barroso e o Alexandre. Inclusive, o senhor Sérgio Reis já disse que se isso não acontecer, a gente entra e quebra tudo. Então, esse tipo de milícia, que agora o Roberto Jefferson parece que vai ficar um pouquinho calado, né? Esperamos assim, é o que vem pipocando no Brasil, desestabilizando o nosso já combalido país em termos econômicos, políticos e sociais. O Roberto Jefferson já é uma figura conhecida na política brasileira desde a década de 80, quando ele trabalhou num programa fantástico, assim, de uma integridade incrível chamado Povo na TV, programa do Silvio Santos. Ali foi onde, usando daquilo que ele gosta muito de fazer, que é a demagogia, ele conseguiu concorrer a deputado e aí foi para Brasília cuidar dos seus problemas pessoal. Ele também se aproximou muito de Fernando Collor, inclusive votou contra o impeachment e agora, na gestão, Michel Temer tentou emplacar sua filha no Ministério de Trabalho, mas não colou. Ah, e sem deixar de pular aqui, durante a primeira gestão do Lula, foi ele que denunciou o Mensalão. O partido dele, o PTB, que era favorecido no Mensalão, acabou sendo denunciado por ele mesmo. Como eu disse, ele já tentou emplacar a filha no Ministério do Trabalho, não deu, aí ele colou no Bolsonaro, aonde, como é exigido de praxe, ele foi o negacionista e fez campanha contra a vacina, fez campanha contra a máscara e contra o isolamento social. As críticas que ele fez ao STF, chamando o STF de comunista, comparando o que o STF faz com o que é feito na Venezuela, tribunal de corruptos, organização criminosa e falando sempre em nome de Deus, Pátria e Família, não, não dá, né? Um cara desse realmente precisa responder por aquilo que ele vem dizendo. Inclusive, ele ameaçou o Alexandre de Moraes de forma pessoal. Eu vou encontrar o senhor e nós vamos resolver isso pessoalmente. Então, é mais uma situação em que a gente percebe que o Brasil está sim testando os seus limites democráticos. E como eu lembrei, se não é mais agora o voto impresso, pelo jeito a bola da vez vai ser o papel do Supremo Tribunal Eleitoral. E, como disse, né, para a gente fechar aqui o Roberto Jefferson, se não houver voto impresso com a recontagem ali nos olhos do povo, não haverá eleições em 2022. Quem é esse senhor? E, continuando o nosso top atualidade, o Senado aprova projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Isso não foi uma boa ideia para o presidente Bolsonaro. Então, os órgãos de imprensa andam dizendo que isso foi uma derrota para ele. A Lei de Segurança Nacional, ela é de 1983, ainda nós teríamos dois anos de regime militar no Brasil, então você tem um pé lá, né, que você não pode se esquecer que a Lei de Segurança Nacional foi criada antes da atual Constituição de 5 de outubro de 1988. Então, inclusive, a Lei de Segurança Nacional estabelece que caluniar qualquer e difamar qualquer um dos presidentes dos três poderes pode acarretar em prisão de até quatro anos. Relação, ditadura militar e casas legislativas. Sugestão de leitura. Entendo o que é a Lei de Segurança Nacional e o que está em debate na Câmara. Governador de Nova Iorque, Ander Cuomo, renuncia em meio a denúncias de assédios sexuals. Então, foram 11, não foram duas, três, foram 11 mulheres que denunciaram o agora, então, ex-governador de Nova Iorque, inclusive ele é do Partido Democrata. Consta que o Joe Biden telefonou para ele e pediu, olha, amigão, o jeito é você fazer as malas e ir embora. Ele vai ter uns dias ainda no governo para fazer a transição. Mas o mais curioso foi o depoimento dele, que ele fez antes de se despedir. Que ele concorda que ele excedeu, mas nos carinhos, não é? Por essas mulheres, porque ele, claro, era muito amigo delas. Relação, escândalo sexual e abuso de poder. Sugestão de leitura. O que a campanha Me Too conseguiu mudar de fato? Talibã toma Cabu, perdão, aqui vamos voltar. Talibã toma Cabu e presidente do Afeganistão deixa o país. Então, esse ano, agora, no final do ano, seria completado os 10 anos de ocupação americana no Afeganistão. O Afeganistão, que deu abrigo a Osama Bin Laden e a sua célula terrorista, a Al-Qaeda. E é por isso que o Bush lá, em 2011, que esse ano também vai completar 20 anos das Torres Gêmeas, então, aí foi onde os Estados Unidos invadiu o Afeganistão com o intuito de estabelecer e completar três projetos. Expulsar o Talibã do poder, acabar com a Al-Qaeda e prender o Osama Bin Laden. Então, nenhum dos três acabou acontecendo, pelo menos na gestão Bush. Nesses últimos anos, o Talibã, inclusive, que nesse fim de semana, já ocupou a capital. Então, anota aí, candidato, e para você que vai fazer alguma outra prova lá no futuro, o Talibã atual não é o mesmo Talibã de 2001. Inclusive, membros do Talibã foram muito bem recebidos pelo governo de Pequim, pelo Vladimir Putin da Rússia e também pelo governo de Modi lá na Índia. Por quê? Porque o Talibã está na mira dos interesses desses três países. China, Rússia e Índia. Então, é óbvio que o Talibã, hoje, não é o Talibã de 20 anos atrás. Relação. radicalismo islâmico e Oriente Médio. Sugestão de leitura. Saiba quem são os Talibãs. Grupo que se prepara para dominar, novamente, o Afeganistão. Em derrota para Bolsonaro, Câmara rejeita e arquiva PEC do voto impresso. impresso. Então, eu já lembrei lá na aula especial, se o voto impresso realmente foi enterrado de vez, Bolsonaro havia prometido que não tocaria mais no assunto, ele que liberou só um bilhão de reais para atender aí as necessidades de alguns políticos, imaginando que poderia inverter o quadro que já era esperado, de que o voto impresso seria derrotado. E até, arrisco eu, não foi assim uma derrota para Bolsonaro estrondosa. Muito pelo contrário, olha que a coisa ali ficou um pouco apertada. Demonstra que o Congresso, grande parte, inclusive, membros do PSDB, membros do MDB, até do Partido Perdi, o Novo, acha que seria interessante se o Brasil voltar a ter o voto impresso. Relação Democracia e Urna Eletrônica Sugestão de Leitura Bolsonaro não apresenta provas sobre suposta fraude eleitoral, apenas vídeos da Intertet. E vamos para a solução do desafio da semana passada, candidato. E se você não sabe qual é o desafio, ele está aí na sua telinha. E eu espero que você tenha escolhido a alternativa E, isso mesmo, E de Exato. Na contramão do que recomenda o OMS, o governo de Israel segue aplicando a terceira dose da vacina contra o coronavírus em cidadãos com mais de 60 anos. Então, não está estabelecido, pelo menos até o momento, que o país, ou o governo, tenha que dar uma terceira dose. Mas Israel já se adiantou. Ela vem, sim, aplicando a terceira dose para cidadão com mais de 60 anos. Então, alternativa E. E vamos para o desafio dessa semana. Em junho, aconteceu o encontro dos sete países mais ricos do mundo, o G7. Esse encontro se deu na Inglaterra e foi a primeira vez que o presidente Joe Biden participou. Outra novidade foi a participação de três países nesse encontro, todos convidados e considerados países em desenvolvimento. Quais foram esses países? A. China, Rússia e Brasil. B. Austrália, Coreia do Sul e Índia. C. Brasil, Índia e China. D. Rússia, China e Coreia do Sul. E. Austrália, Brasil e Índia. E assim termina mais esse Top Atualidades que foi de 10 a 16 de agosto. Esperando que você tenha gostado e que seja útil para suas pesquisas, seus estudos, sua preparação para alguma prova de atualidades. Prometendo voltar a semana que vem. Até mais. Saudações, amigos e alunos do NEAF. Vamos lá. Gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF e aí, né, você não só dá um sininho aqui para a gente como se inscreve para receber o nosso material, o nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço, até!